Música 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 Quero, 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 quero Assim eu puniu, essa aqui é a melhor comunidade Quando me venha nos braços, teu sorriso, sou eu deturido Quando me venha nos braços, teu sorriso, sou eu deturido Sou eu, 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 sou eu deturido Sou eu deturido, sou eu deturido, sou eu deturido Presta aqui ó, pelude minha raça, a minha cor, a minha raça Onde minha cor, onde minha raça, a minha cor, a minha raça Onde minha cor, onde minha raça, onde minha cor Quando eu venho de mais, quando eu venho de mais Que eu venho de mais, tem muito mais Quando eu venho de mais, quando eu venho de mais Joga a mão pra cima, toma a mão Sai! Eu venho de mais Ar языca,lega, eu sou eu, sou eu Eu sou, eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vai. Tchau, tchau, tchau.